Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu vou compartilhar com vocês e falar um pouquinho sobre outono de 2019. Então, finalmente chegou o outono de 2019, a gente não aguentava mais o verão, que eram aquelas peças tudo horrorosas, que vocês sabem que sim, eram as peças, não eram legais. Eu tinha um vídeo programado pra amanhã, porém, eu tinha que postar esse vídeo hoje, gente. O outono chegou, eu sempre posto um dia depois, mas eu tenho que postar hoje, vai que você ainda consegue fazer alguma coisa com as minhas dicas hoje, então, é um vídeo de urgência máxima. O vídeo que era pra amanhã vai ficar pro dia 16, era um vídeo de My Café, tô dando spoiler aqui. Primeiramente, vamos começar com este ícone lindo. Eu já tinha achado esse ícone lindo, mesmo quando apareceu meio sem querer, assim, antes de virar realmente a estação. E agora a gente vai ver a tela de carregamento, que ficou linda também. Eu vou admitir que eu gostei muito desse estilo neon, e dessa... Eu só não entendi direito essa pessoa de macacão no meio, um macacão cobrindo daqui até o pé, e eu achei isso legal. Mas enfim, eu amei também esse novo fundo dos TLs e BLs aqui, ficou a coisa mais linda e mais bem feita, vou ter que admitir. Eu já gravei 5 minutos desse vídeo e acabou que eu perdi tudo sem querer, eu cliquei num negócio errado, e eu já abri meu dinheiro, mas eu vou ler aqui pra vocês. Outono 2019... É você? Adoramos começar uma nova estação, porque isso significa um novo guarda-roupa. Intrigada? Bem, aqui está mais um mistério pra você. O que você deve contar com seus 1.200 em dinheiro COVID? Vamos lá. Se você tá pobre, tá reclamando que tá sem dinheiro, tá postando aqui nos meus comentários, por favor, um hack de dinheiro, porque eu tô pobre... Pra começar, não vou divulgar hack de dinheiro pra ninguém, tá? Porque eu não apoio isso, você é uma desenvolvedora de jogos, não vai rolar. Não gaste dinheiro loucamente, compre 3 peças-chave que você vai poder usar em vários desafios, por exemplo, um sapato outono 2019, isso que você vai usar em todos os desafios. Um sapato, uma bolsa, meio coringa, de preferência de carteira, e um vestido. Aí aqui nós temos também essa notificação sobre os pacotes de roupa outono 2019. E daí a gente vai vir aqui ver os pacotes e os preços deles. Primeiramente, que esse pacote custa R$18,90, isso é muito caro. E se você comprar os 6 itens mais caros que ele tá falando aqui, tipo, gente, com R$18,90, com R$20, você compra cash de alguém. Você pode, inclusive, ir na minha página, tem um post de anúncios. Eu não me responsabilizo por nada que acontece lá, é só um mural de anúncios. Mas você pode ir lá e comprar cash de alguém. Com R$20, você vai comprar mais de R$20 mil cash, acho que R$30 mil, não sei direito. Na verdade, acho que R$20 mil. E você vai poder comprar tudo o que você quiser que tá aqui, então não precisa comprar esse pacote. Não preciso nem falar sobre essa porcaria de pacote pequeno, né? R$7,90. A coisa mais cara do pacote inteiro custa R$500,00, cash, no caso. Gente, que porcaria. Sério, você vai gastar menos de R$2.500,00 nisso aqui, comprando todas essas 5 coisas mais caras? Ai, não precisa disso. Terrível, péssimo. E a outra coisa também muito doida que apareceu aqui pra mim foi esse treco de bônus de criadoras de tendências. Por eu ter atingido R$400 mil de guarda-roupa na última estação, que vocês sabem que não foi fácil, eu ganhei sabe o quê? R$300 cash pra eu gastar. Gente, a gente ganha R$500 em um daily. Eu ganhei R$300 cash depois de gastar R$400 mil ou R$15 mil de uma vez só. Nada a ver, né? Não gostei. Pera aí. Lembre-se, o estado de criadoras tendência reiniciado a cada estação, então comece a encher seu guarda-roupa para ganhar ainda mais... Agora a gente vai ler a proposta do COVID para esse outono. A gente já viu que tem uma pegada em Sherlock Holmes desde quando a gente estava analisando a tabela nova do Rally. Agora também eles jogaram uma coisa meio neon e eu adoro o neon. Eu acho bonito. Neon, não neon, tipo cores chapadas neon, mas esse neon de luz. É legal. Essa estação está cheia de intrigas e segredos, então junte-se a nós nos recantos sombrios do mundo enquanto desvendemos o mistério neste outono de 2019. Com cenas urbanas escuras e o brilho de luzes neon, estamos fazendo uma homenagem aos mistérios que espreitam as sombras. Venha conosco e desvende o mistério. Então a gente já sabe que a proposta é desvende o mistério. Melhor que o sonho de uma noite de verão, né? Teste sua habilidade de detetive em nossa própria história de mistérios com os desafios de estilo que serão lançados de 14 a 18 de agosto. Começa o G. Nossa, female fetal Angel contratou uma detetive particular para encontrar o colar de sua avó. Pô, nem para ser um assassinato, uma coisa mais, sei lá, estava legal até aqui. Agora ficou chato. Que dizem que sai nas mãos da espia mais famosa do mundo, mata Harry. Mas o detetive foi sequestrado. Agora está mais interessante. Agora cabe a Angel seguir as pistas para encontrar o detetive e sua preciosa herança. Ah, então a guria está indo atrás porque é a herança dela, né? Porque está ninguém aí para a avó. Colete uma pista em cada um dos 5 desafios de estilo diário e depois desse consegue descobrir onde Angel poderá encontrar o detetive perdido na pergunta pop-up do desafio final lançado de 18 de agosto. Beleza, adorei. Ai, que lindinho essa organização por cor aqui. Enfim, gente, eu adorei essa nova pegada porque eles não falaram nada de outono. Que nem sonho de uma noite de verão. Está escrito verão o nome. E era tudo em cores frias, que nem vocês lembram. Ai, aqui eles não mencionaram, tipo, outono misterioso ou desvende o outono, nada. Então eles não estão apegados com a estação de forma alguma. Gente, eu acho que eu encontrei um erro aqui nessa história. Eu estava olhando. Porque na história original diz aqui. Nossa fêmea fetal, Angel contratou uma detetive particular para encontrar o colar de sua avó. Que dizem estar nas mãos da espiã mais famosa do mundo, Matahari. Ou seja, o colar foi roubado a casa dela e estão falando que está com essa tal espiã, Matahari. Porém, olha isso daqui. O colar tinha pertencido a sua família por mais de um século. Um presente dado pela famosa espiã, Matahari. Gente, a gente já encontrou um erro. Como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou desvendar um mistério se está errado? Isso aqui. Isso aqui é por querer que está errado? Ou se perdendo a tradução? Então o espiã que deu o colar para a Angel, não foi a avó. Não faz sentido. Enfim. O que mais eu tenho de dica para você? O VIP já virou. Então você ainda tem para aproveitar aqui alguns desafios que são verão 2019. Tem mais 10 desafios de estilo para você poder fazer. E gastar todos os seus bônus de verão 2019. Eu entendo a sua angústia. Porque eu tenho muita coisa verão 2019 para usar ainda. Coisas de 2 mil, de 3 mil. Então aproveitem esses 10 desafios para gastar todos os bônus que você precisa gastar. E fiquem atentos nas peças coringas. Comprem as peças coringas. Invistam nas peças coringas outono 2019. Não estou falando de Covid Collection e tudo mais. Óbvio que as peças Covid Collection muitas vezes são usadas por muito tempo dentro da estação do Covid. Mas eu estou falando das peças como chapéu, maleta, luvas. Essas coisas que remetem ao detetive, né? E só mais um recado. A partir de semana que vem no meu grupo você vai conseguir encontrar inspirações para os desafios VIPs. Óbvio que semana que vem será postado apenas o primeiro desafio. Então fiquem atentos esse mês. Mas assim, até acabar o outono eu acredito que a gente consiga terminar de postar todos os VIPs. Vão ser todos em outono. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Não esquece de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. E de se inscrever e de entrar no meu grupo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri